Tem uma pessoa que afastou da sua vida, bloqueando a comunicação com você. E eu vou estar te comentando agora, te falando tudo, tudo o que aconteceu, tudo o que irá acontecer, se haverá uma transformação positiva em sua vida em questão a isso. E lembrando, se você deseja ter uma consulta diretamente comigo, com a sua energia, e se preferir, através de uma videochamada, pegue o meu contato também e vamos agendar o horário para você. Caso você não queira uma consulta completa, queira apenas tirar algumas dúvidas que você venha ter em questão a sua vida, tem também um pacote de perguntas avulsos com valor bastante reduzido, que eu tenho certeza absoluta que irá vir te trazer clareza naquilo que você deseja saber. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer dessa pessoa que afastou da sua vida, bloqueando a comunicação com você. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a isso. Amiga, vejam, um relacionamento, tá, marcado por muito amor, por muita química, porém, marcado também por bastante brigas e desentendimento. Vejo, né, bastante insegurança, tanto da sua parte, como da parte dessa pessoa, que estava do seu lado, né, que simplesmente se afastou por conta de brigas, por conta de desentendimento. Vejo até mesmo essa pessoa bastante imatura, não conseguindo trazer uma nova fase dentro do relacionamento. Vejo que você também é uma pessoa bastante explosiva e sem paciência, tá, mas vejo, através das cartas e através da espiritualidade, que realmente existe o amor entre você e essa pessoa amada. Vejo que essa pessoa simplesmente cortou a comunicação com você, te bloqueando, né, pode ser bloqueando, é de não querer falar com você, ou bloqueando nas redes sociais. Mas eu vejo, através das cartas e através da espiritualidade, que essa pessoa irá voltar para a sua vida. Essa pessoa realmente tem sentimentos de amor por você. O problema é que vocês estão atravessando uma fase negativa dentro do relacionamento, onde o relacionamento está sendo marcado de brigas, de desentendimento. Vejo até mesmo terceiras pessoas envolvendo dentro desse relacionamento, mas existe o amor verdadeiro, tá. Não vejo, através das cartas aqui, não vejo que essa pessoa tem uma outra pessoa, ou está se relacionando com alguém, não, vejo ele sozinho, tá. Até mesmo com raiva por tudo que anda acontecendo na vida entre vocês. Mas eu vejo que é certo que vocês dois irão voltar, tá. Irão desatar esse nó, irão buscar maneiras de equilibrar totalmente essa relação. Vejo que vocês irão entrar numa fase nova, tá, de acontecimentos positivos entre vocês, onde que vocês conseguirão harmonizar a relação dentro dessa nova fase, tá. Vejo que vocês irão se afastar de pessoas negativas, irão proteger mais o seu relacionamento, e com isso irá trazer o entendimento entre você e essa pessoa. E agora eu te pergunto, é isso que você deseja? Você deseja essa pessoa de volta na sua vida? Você sabe, através das cartas agora e através da espiritualidade, que ele não tem ninguém, né, que ele tá sozinho, tá com raiva, mas tem muitos sentimentos por você. Você vai aceitar essa pessoa de volta na sua vida? Comenta aí que eu quero saber. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo. E aí